Claro que eu tenho os meus segredos para chegar aos 70 assim. Contra um mau olhar, sal grosso. Contra a inveja, arruda. Saúde! Agora contra a gripe, é vacina. Idosos com 60 anos ou mais. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Pessoas com comorbidades ou deficiências. Gestantes e demais grupos prioritários devem se vacinar contra a influência. Eu tô indo tomar a minha. Vamos! Governo de Goiás. O estado que dá certo. Governo de Goiás.